Música Mas muitas gerações vendidas em louvor Cantando ao cordeiro uma canção Os que em ti se foram e os que hão de crer Cantando ao cordeiro uma canção Teu nome é mais alto, teu nome é maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios, noveiros e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos amam Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre E o poder do lado Redimido foi Cante ao cordeiro uma canção Ele que é linda Leva o seu nome Cante ao cordeiro uma canção Cantaremos para sempre Amém E os anjos nos clamam Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre O teu povo canta Santo, sim ao reino dos teus Santo, tu sempre serás Santo, santo pra sempre Santo, santo pra sempre O teu povo canta Teu nome é passado Teu nome é só Teu nome é só Teu nome é passado Teu nome é maior Teu nome é só Os troncos e domínios Governos e poderes Teu nome é só E os anjos flama Santo, toda a criação Santo, exaltado é Santo, Santo pra sempre Teu nome é só Teu nome é só Teu nome é só Santo Santo, Santo pra sempre Teu nome é só Teu nome é maior Teu nome é só Teu nome é só Teu nome é só Teu nome é só Ó Teu nome, só Teu nome Só Cristo que domínio Poder e poderes, Teu nome Resolvidos, que os anjos são São Tu, toda a criação Santo, exaltado és Santo, Santo pra sempre Eu vou cantar Santo, siga o reino dos meus Santo, Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre